Magalenha Rojão Magalenha Rojão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Meu DT de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do vulcão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Meu DT de verão De 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 Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra friar Galando, galando, galando da pretinha, tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra friar Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro currão, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de sol